Não sei como a gente foi parar ali. A gente nunca tinha sido bom. Longe disso. Mas também a gente não era como essa laia de intelectuais parasitas. A gente tinha uma vista da cidade, do centro, do chão. E depois de tudo que aconteceu nesse país, ninguém tinha dúvida que a solução era fugir. Não dava mais pé. São Paulo explodia. A primeira coisa que a gente encontrou indo pro interior do estado foi essa cidade. Maior burrada da minha vida. Só que a gente achou que a gente podia ser civil numa cidade como essa. Não. Aqui só vive o boçal, lutando pra sobreviver. Tchau. 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 Tchau.